O Rio Grande do Sul atravessa a maior crise de sua história. Já ceifou dezenas de vidas. Pela primeira vez, todo o Estado está ameaçando pelas cheias. Uma dezena de milhares de pessoas em situação de risco. O Rio Guaíba, que cerca a cidade de Porto Alegre, atingiu a maior marca da sua história, com mais de 5 metros de alagamento. E é por isso que nós, que os colegas do Senado, nascidos no Rio Grande do Sul, Pessoas com quem tu convives e conheces. Amigos e amigas que tu fizestes ao longo da vida no Senado. Te pedimos que ajude o nosso Estado. O nosso pedido hoje é de um abraço e de um cobertor. Um abraço e um cobertor. Nós, Senado Federal e parceiros que assinam esta mensagem, lançamos a campanha SOS Rio Grande do Sul. E a tua contribuição nos ajudará a aquecer os corações de milhares de famílias. Famílias como as nossas, que em alguma medida também foram atingidas. Colabore entregando um cobertor, ou fazendo um PIX para que compremos um. Para colaborar, basta procurar um dos nossos pontos de coleta disponíveis no final desse vídeo, ou fazer um PIX para a PCN. Com a tua doação, podemos ajudar na sobrevivência de famílias gaúchas quando tudo isso passar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL